próprio de toda a população da região, gerando riqueza para toda a população. Eu quero agradecer a oportunidade de dizer que como servidor público, como superintendente, eu me sinto obrigado a atender bem a todos os prefeitos que representam as comunidades a qual foi delegada essa função, atender bem a todos os deputados, tanto estadual, mas também os federais, porque é uma empresa federal, e dizer que nos colocamos à disposição de toda a população para fazer um trabalho a qual a nossa sociedade exige e requer. Muito obrigado a todos e agora eu peço que passe o vídeo. Muito obrigado a todos. Bom dia para todos.